Olá a todos, hoje encontramos uns ovos especiais da Páscoa. Queres dizer o que é Mariana? Não. Não queres? Não. Então pronto, temos um ovo grande, um Little Pony, e dois ovos pequenos da Sofia the First. Sofia, a primeira? Então, vamos abrir? Ok, dá para isso aqui. Calma. Ai, que giro. Um esquilo. Tem nome? Vê lá. Não, é um esquilo. Tem os autocolantes. Vamos lá ver qual é que é. Ai, é o What Not. Sim. E isto o que é? Acho que é um ímã. Será? Não sei. Vamos lá. É um ímã. Não é um ímã? Não. Então? Eu acho isto é para meter aqui. Não. Eu acho igual. Ah, é uma tatuagem. É isso. Ah, pois, isso é igual aos outros. Sim. Pois, o que tem é para um povo. Coink. Também uma. E por este não. Não vai ficar. Então, vamos abrir o outro. O outro. Este também já cortei. Olha, vai lá aqui em baixo. O que ela tem? Estava ali escondido isto. Isto é difícil. Olha. Olha, esta é a princesa Sofia. Olha, que giro. Sim, o mesmo é a princesa Sofia. Pois. Era, era. Eu sabia. E não vem sem nada. E não vem nada. Olha, esta aguenta sem pé, pelo menos. Sim, pois. Vou meter aqui. Olha, isto dá para meter em chaves ou da mochila. Sim. Pois. E qual é a outra tatuagem? Não vem. Está aqui, olha. Ah, sim. Pois é. Isto já está a ver, não já? Não. Eu fiz só assim. Para ver se dá uma tatuagem. Posso ver? Sim, posso. E a princesa Sofia de novo. Sim. E com luz e com boletas e com só pequenos corações. Também folhas. Então, agora vamos abrir o ovo grande. Eu vou ver se está tudo bem. Está tudo bem? Aqui eu vou aqui nas bolas. Espírito. Aham. O que é isso? Vamos lá abrir isto Deve ser É Pinkie Pie O que é isso? Uau, olha aqui Mostra lá Vamos ver? Sim Vamos ver lá o que é isto É uma bandelete para bandana Não é banana É bandana Da Pinkie Pie Que cheiro Sou gelosa É bom, é Então pronto, está tudo Saiu a princesa Sofia Um esquilo Whatnut E uma bandelete Ou bandana Da Pinkie Pie Até à próxima Tchau 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 Tchau